Com sacrifício Ficou bonita, dava gosto e a gente olhar Fazemos tudo o que havia de melhor Depois de um ano veio ao mundo a nossa filha A maravilha mais bonita que eu já vi Infelizmente entre nós já não havia O mesmo amor que um dia nos uniu São tantas voltas que o destino dá no tempo Nosso amor foi um momento e ficou na solidão A nossa casa hoje está alugada A família separada Nosso sonho foi o em vão De vez em quando para matar minha saudade Pego o meu carro e às vezes passo por lá Em frente à casa então eu sofro de verdade Meu Deus do céu, quanta tristeza que me dá Outras crianças brincam naquele jardim Outras pessoas têm as flores que eu plantei Jamais pensei que esta vida fosse assim Nada restou daquele sonho que eu sonhei São tantas voltas que o destino dá no tempo Nosso amor foi um momento e ficou na solidão A nossa casa hoje está alugada A família separada Nosso sonho foi o em vão São tantas voltas que o destino dá no tempo Nosso amor foi um momento e ficou na solidão Nosso amor foi um momento e ficou na solidão A nossa casa hoje está alugada A família separada A família separada A família separada Porque eu sou avergonha